Em todos os lugares do mundo, normalmente, a normalidade é você ter o centro da cidade como lugar mais bacana. Infelizmente, aqui em São Paulo, como a gente tinha uma cidade que podia se expandir para vários pontos sem limites geográficos, a gente teve esse centro que foi mudando de lugar várias vezes. E hoje, a gente está numa situação onde o centro de São Paulo não é mais o melhor lugar, a gente está até numa situação curiosa, onde ele chega a ser definido até o pior lugar. E quando a gente montou o Refúgios Urbano, desde o início, a gente decidiu ficar aqui no centro, porque a gente acredita bastante na revalorização e numa reviravolta dessa situação. Um pouco porque não tem mais como a cidade crescer para os lados, então, mesmo que não tenha limites geográficos, ou seja, não é uma península como Nova York, ou não é uma Veneza, que é uma ilha, você já chegou num limite geográfico que não dá mais para você se expandir. Então, a gente acredita fortemente que isso vai acontecer depois de ter explodido, implodindo de volta, e é por isso que a gente está sempre mais focado em trazer pessoas de volta do centro, e a gente colocou o nosso escritório aqui. O centro, normalmente, ele sofre preconceito porque ele não é conhecido, né? Então, até a ideia de colocar o escritório aqui era uma ideia de trazer as pessoas para cá. E só esse tipo de atitude já mudou a percepção de várias pessoas, e a gente já consegue hoje fazer negócios no centro, e somos uma das poucas imobiliárias que está mostrando isso para um público maior. A gente quer muito trazer pessoas para cá porque a gente acredita bastante que seja, além de muito bom, porque você tem todas as oportunidades que você tem nas outras regiões, que são cartórios, restaurantes, serviço público, transporte e tudo mais, além de tudo isso, ainda é muito barato comprar no centro. Então, a ideia realmente é trazer uma oportunidade, não só para quem quer investir, mas também para quem está montando uma pequena empresa. Então, de repente, sair do aluguel e conseguir comprar uma sala no centro e não ter mais o custo fixo, é uma opção que a gente está começando a oferecer, e em lugares espetaculares, com charme, com vida, com vida vivida. Então, a gente não está falando de prédios espelhados, claramente, a gente está falando de prédios antigos, a maioria da década de 20, 30 e 40, onde você encontra portas de pinho de riga de 2,50 metros, você tem assoalho no chão, mármores nas paredes, maiólicas portuguesas nas áreas comuns dos prédios. Então, é outro tipo de conceito, sem perder a modernidade. No sentido, uma coisa que eu brinco é a gente tem fibra, a gente tem energia elétrica, a gente tem tudo que tem nos outros prédios, e ainda com uma comodidade grande de ter tudo realmente que você precisa no pé do seu escritório. Eu acredito que não seja só uma boa oportunidade de investimento para quem quer comprar uma sala e alugar, e é fantástico, porque aqui a renda ainda, comparado ao investimento, está sendo muito boa. Ou seja, você consegue comprar uma sala por 60, 70 mil reais e alugar ela por 500, 600 reais, então o retorno é ainda bastante interessante. Mas também para qualquer tipo de nova empresa, pequenos associados e startups que querem montar um escritório e de repente sair de um custo fixo de aluguel alto e já investir em bens imóveis da empresa. Então, ao invés de você pagar um aluguel caro de 2 mil reais, de repente com esse dinheiro você consegue pagar uma prestação e já ter uma sala sua de propriedade. Além disso, eu acho que mais cedo ou mais tarde, não sei se vai ser o seu neto ou o seu filho, mas alguém vai falar para você que você fez um puta negócio comprando aqui no centro, porque os valores ainda são muito baratos e eu acredito fortemente que não tem como essa região não acabar se valorizando, porque os imóveis são muito bons, os serviços que existem aqui são muito bons. Então, acho que se ainda não aconteceu, é porque as pessoas ainda não estão olhando nessa direção e se vocês eventualmente quiserem olhar nessa direção, a gente acha que pode ser o parceiro certo para dar uma caminhada por aqui e ver que realmente tem coisas muito boas para serem exploradas e evidenciadas aqui no centro. Tchau, tchau.